FITOTERAPIA 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 Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Hoje nós iniciaremos o conteúdo referente à segunda avaliação oficial e daremos continuidade à segunda parte da emenda referente ao conteúdo da nossa disciplina. Então, nós trabalhamos em relação ao livro didático, né? Disposto pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, as unidades 1 e 2. E agora nós temos aí o desafio de trabalhar as unidades 3 e 4. Hoje, então, nós iniciamos a unidade 3, tá? Sessão 1 da unidade 3. Pessoal, só fazendo uma retrospectiva, né? Para nós nos contextualizarmos em relação ao conteúdo que foi trabalhado nas unidades 1 e 2. Nós introduzimos com o histórico da utilização de plantas na terapêutica e conceitos técnicos de fitoterápicos, né? O que é uma planta medicinal? O que é uma droga vegetal? O que é um derivado de droga vegetal? O que é um insumo farmacêutico ativo vegetal? O que é matéria-prima vegetal? O que são fitoterápicos manipulados, oficinais, magistrais, fitoterápicos industrializados, do tipo medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, né? Falamos também a respeito da pesquisa e registro de fitoterápicos, quando que a indústria disponibiliza um medicamento fitoterápico, né? Ou um produto tradicional fitoterápico e, de acordo com as suas características, quando que é que há uma necessidade, uma exigência de registro ou, então, apenas de uma notificação e quando que esse registro pode ser do tipo simplificado. Falamos da inserção das plantas medicinais e fitoterapias na Política Nacional de Saúde por meio das práticas integrativas e complementares que inseriu no Sistema Único de Saúde, além da acupuntura, né? Medicina tradicional chinesa, crenoterapia e termalismo e a homeopatia, incluiu também as plantas medicinais e fitoterapias nas políticas públicas de saúde. A partir disso, houve desdobramento com a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, culminou com a criação das farmácias vivas. Essas políticas e esses programas permitiram a elaboração e confecção de documentos de grande importância para a fitoterapia, subsidiando e embasando monografias de plantas medicinais com validação e comprovação científica, como é o caso de formulários de fitoterápicos da farmacopéia brasileira, o memento de fitoterápicos da farmacopéia brasileira. Na unidade 2, trabalhamos a respeito dos processos relacionados ao desenvolvimento de fitoterápicos, desde a produção de extratos, as técnicas envolvidas para a obtenção de soluções extrativas, até o desenvolvimento da etapa farmacêutica com a forma farmacêutica apropriada final daquele medicamento fitoterápico. Isso envolvendo todas as técnicas analíticas em fitoterapia, porque a transformação da planta medicinal em um medicamento fitoterápico envolve técnicas analíticas e tecnológicas que visam preservar a integridade química e a propriedade farmacológica da planta e também garantir a constância da sua ação terapêutica. E finalizamos com o controle de qualidade de fitoterápicos e das matérias-primas vegetais e a importância da pesquisa de matéria estranha, teor de umidade, pesquisa de cinzas, análise quantitativa de marcadores. E agora a gente entra na parte clínica da fitoterapia. Então essas unidades 3 e 4 a gente vai lidar com plantas medicinais que possuem validação ou comprovação científica para o tratamento de enfermidades envolvendo diversos sistemas do organismo humano. Então nós vamos citar para órgãos de diferentes sistemas do organismo acometidos por uma doença ou por alguma enfermidade qual planta já possui pelo menos algum respaldo ou alguma comprovação ou alguma validação científica que justifique o uso para o tratamento daquela enfermidade em questão. Para a apresentação do conteúdo dessas unidades 3 e 4 a gente vai seguir uma padronização em relação à apresentação dos slides. Então no título do slide a gente sempre vai trazer o sistema sobre o qual aquela planta medicinal é capaz de atuar. Então a gente sempre vai ter um órgão de algum sistema acometido por uma doença ou por alguma enfermidade. E aí a planta destinada para o tratamento daquela enfermidade em questão no título do slide vem o sistema ao qual aquele órgão pertence. Traremos do lado esquerdo na parte superior geralmente de uma forma padronizada uma ilustração referente àquela doença ou àquela enfermidade com o nome dela. Traremos também uma figura representativa ilustrando aquela planta medicinal em questão por vezes a planta inteira mas dando um enfoque no farmacógeno, ou seja, o órgão de interesse terapêutico porque na maioria das vezes nós não utilizamos a planta toda. Há um órgão onde os princípios ativos estão presentes ou estão presentes em maior concentração. Vai vir o nome científico dessa planta que é muito importante, a nomenclatura botânica científica porque os nomes populares são passíveis de mudanças. Eles são regionalizados, então eles variam de uma região para região até mesmo dentro de uma região. E os nomes científicos, por seguirem regras da nomenclatura científica há critérios e ela é utilizada no mundo todo. Os nomes são latinizados porque o latim é uma língua morta não é a língua oficial de nenhum país é sempre um binômio, ou seja, o nome é composto o primeiro nome é o gênero o segundo é o epíteto específico os dois nomes juntos referenciar a espécie. Vem também o nome popular com o qual a planta é mais conhecida o farmacógeno que seria aquele órgão de interesse terapêutico a ação farmacológica daquela planta que justifique o uso dela para tratar a enfermidade referente àquele sistema em específico e traremos também do lado direito do slide uma ilustração da forma farmacêutica em que a gente pode encontrar o extrato daquela planta ou então se a indústria disponibiliza uma apresentação comercial ou uma especialidade farmacêutica para aquela planta em questão. A maioria delas não se tem ainda uma forma farmacêutica apropriada disponibilizada pela indústria. Por que isso vai requerer se for um medicamento fitoterápico ou um produto tradicional fitoterápico a questão de notificação ou então de registro e quando ela não é disponibilizada pela indústria você pode ter ela na forma de chás na forma de cápsulas disponíveis como suplemento alimentar o que de acordo com a legislação sanitária torna isenta de registro. Então pessoal, como eu havia dito a maioria das espécies que inclusive possuem validação ou comprovação científica não possuem uma forma farmacêutica apropriada uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria. Quando tiver eu vou estar trazendo a foto aqui a maioria delas vai estar disponível na forma de chás na forma de cápsulas na forma de tinturas porque dessa maneira elas são comercializadas como suplementos alimentares o que torna esse produto isento de registro tá certo? Quando não houver uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada vai estar aqui a ilustração de alguma forma farmacêutica que foi manipulada para que aquela planta pudesse ser disponibilizada para a população, tá? Então o primeiro sistema o qual nós iremos tratar e discutir a respeito de enfermidades sobre os quais se tem plantas com comprovação científica para o tratamento é o sistema urinário. E a primeira enfermidade do sistema urinário o qual nós iremos discutir são as infecções urinárias tá? Que acometem tanto homens quanto mulheres é comum diferentes grupos de bactérias principalmente coliformes desencadear esse processo infeccioso mas o mais comum é a Escherichia coli e geralmente os sintomas envolvem febre que é um sinal de infecção né? O organismo o sistema imune apresenta uma atividade mais eficiente com o aumento da temperatura corporal por isso que febre é indício de infecção é um mecanismo de defesa do organismo para que o sistema imune trabalhe de forma mais efetiva então é comum febre urina amarelada e turva disúria que é dor e ardência ao urinar né? a polaciúria que é a o ato de urinar repetidas vezes e em pequeno volume com aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga então vá-se ao banheiro diversas vezes para urinar tem-se essa vontade constante o volume todas as vezes que se vai da urina excretada é pequeno e você fica com aquela sensação de mesmo após ter urinado de não total esvaziamento da bexiga a primeira planta que já se tem uma validação ou comprovação científica para o tratamento de infecções urinárias de forma efetiva e significativa é a Arquitostafilus uva ursi Arquitostafilus uva ursi é o nome científico da planta é o nome popular é uva ursi e geralmente se utilizam as suas folhas a propriedade farmacológica ou ação terapêutica que justifique o uso das folhas desta planta para o tratamento de infecções urinárias é que ela apresenta ação antibacteriana ou seja ela é capaz de impedir o crescimento e ou matar bactérias ação bacteriostática e ou bactericida e também exerce uma ação anti-inflamatória que está relacionada à diminuição da dor e de todo o processo inflamatório relacionado à infecção urinária não se tem uma apresentação comercial uma especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria contendo o extrato das folhas dessa planta mas ela está disponibilizada na forma de cápsulas como suplemento alimentar porque aí eu disse que nesse caso ela acaba ficando de acordo com a legislação isenta de registro então é comum você encontrar cápsulas contendo o extrato obtido a partir das folhas dessa planta uma outra espécie vegetal utilizada para o tratamento de infecções urinárias geralmente recorrentes e com um resultado bastante significativo é a equinacea purpurae em que geralmente são utilizados as suas partes aéreas aéreas floridas a equinacea purpurae é conhecida popularmente como equinacea e ela é uma planta o extrato obtido das suas partes aéreas floridas imunomoduladora então o que que isso significa ela é capaz de ativar o sistema imune então o extrato dessa planta o seu mecanismo de ação relaciona-se a um aumento da atividade fagocitária de células do sistema imune de leucócitos de glóbulos brancos principalmente de macrófagos a mobilidade de leucócitos e também a proliferação de linfócitos B que são aqueles responsáveis pela é pela produção de anticorpos né nós também vamos verificar em aulas posteriores o uso de fitoterápicos no sistema tegumentar por exemplo né acometendo pele então infecções recorrentes de herpes a equinacea purpura é também indicada para esses casos para tornar né o sistema imune mais ativo é auxiliar a o próprio organismo na ativação desse sistema imune e a gente sabe por exemplo que as infecções herpéticas são muito comuns quando há uma queda do sistema imune isso está muito relacionado também a questões emocionais né além disso ela tem ação antibacteriana é capaz de impedir o crescimento e ou matar bactérias que é a ação que a gente chama de bacteriostática ou bactericida e também exerce uma ação anti-inflamatória para a equinácea purpura nós temos sim uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria tá isso não significa que ela não tenha produtos disponíveis à base do estado da planta para o preparo de chás ou que ela não esteja disponível na forma de cápsulas como suplemento alimentar tá pode ser que tenha sim mas quando a indústria dispor de uma apresentação comercial para ela é ela que nós vamos estar dando enfoque aqui e discutindo tá então o nome comercial do medicamento fitoterápico à base do extrato das partes aéreas da equinácea purpura é o enax tá e aí sempre que se tiver uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria vai vir aqui com o sigulozinho né da marca registrada tá tá bom essas infecções urinárias como eu disse é comum acometerem tanto homens quanto mulheres apesar de haver um certo direcionamento para infecções urinárias por vez acometendo um maior número de mulheres o que justificaria a anatomia do organismo né pela proximidade entre os órgãos do sistema urinário né genitais e a região anal né e as as fezes são repletas de bactérias uma outra planta também utilizada no tratamento de infecções urinárias é uma planta brejosa ou seja encontrada próximas a brejos né ela possui uma folha com uma cutícula bem espessa que confere o seu nome popular que é equinodoros equinodoros macrófilos conhecida como chapéu de couro o farmacórdia é um órgão de interesse terapêutico geralmente utilizado são as folhas essa planta o que justifica a sua utilização para o tratamento da infecção urinária é que ela tem uma ação anti-inflamatória e não se tem para equinodoros macrófilos uma apresentação comercial ou especialidade utilizada pela indústria então nós teremos aí alguns produtos né disponíveis por exemplo na forma de cápsulas e aí é comercializado como suplemento alimentar porque torna isento de registro como eu já comentei com vocês na aula de hoje pode ser também que você tenha o o extrato obtido a partir das folhas ou as próprias folhas secas apenas sem ter nem passado por um processo estativo para o preparo de chás na forma de infuso tá tá pessoal podem ser preparados de duas formas ou por infusão é um infuso ou por decocção aí você tem um decoco tá no caso de folhas que é o caso da equinodóris macrófilos do chapéu de couro né é e de outros órgãos em que se utiliza para o preparo né de ou que se utiliza aquele órgão para o tratamento de determinada enfermidade quando esse órgão é de consistência mais delicada ele não é rígido não é lenhoso como é o caso das folhas do chapéu de couro ou flores por exemplo tá o ideal é o preparo do chá por infusão que significa você levar a água ao ponto de fervura separadamente e depois verter essa água fervente sobre a planta medicinal ou sobre a droga abafar o sistema por alguns minutos filtrar né coar e servir por xícaras agora quando é o órgão apresentar uma maior rigidez por um órgão mais lenhoso mais lignificado que geralmente é o caso de raízes caules cascas né que por vezes é comum se utilizar para o preparo de chás aí o mais indicado é o preparo do chá por meio de decocção que é você levar a droga juntamente com a água simultaneamente ao mesmo tempo no mesmo recipiente ao ponto de ebulição e não verter a água fervente sobre a droga como é o caso da infusão tá isso porque para a penetração da água no interior né das células e dos tecidos da casca do caulo da raiz tem uma dificuldade maior então esse aumento da temperatura ali juntamente com a droga em ebulição favorece a solubilidade dos princípios ativos e a penetração do solvente um outro problema que acomete órgãos do sistema urinário uma outra enfermidade são os cálculos urinários esses cálculos eles podem se desenvolver em diferentes órgãos do sistema urinário rins uretérios uretra bexiga né o mais comum é nos rins quando o cálculo é conhecido como urolitíase né e esse cálculo urinário ele pode ter diversos fatores diversas causas mas a predisposição genética ela é um fator bem importante nesse caso mas a alimentação a baixa ingesta de volume de água né no dia a dia pode estar relacionado também o cálculo urinário nada mais é do que uma cristalização de sais em órgãos do sistema urinário é um concentrado de substâncias e eles se acumulam se aglomeram formando esse cálculo que apresentará dificuldade para ser excretado dependendo do tamanho e aí que a gente fala informalmente como pedra né por exemplo pedra nos rins é o cálculo urinário né por ver são necessárias intervenções cirúrgicas para remoção dessas pedras porque às vezes elas se formam em grande quantidade ou então o rompimento desses cálculos ou dessa pedra por laser né que é a chamada litotripsia em cálculos né de diâmetro menor para favorecer e facilitar sua excreção é muito incômodo da excreção principalmente para o homem em que a uretra tem um diâmetro menor né e é comum como sintomas uma dor lombar como representada na figura que se irradia a dor miccional também ardência que é a desúria aquele processo também de urinar repetidas vezes em pequenos volumes e com uma sensação de não completo esvaziamento da bexiga que é a polaciúria e é comum também neste caso aqui dos cálculos da hematúria que é a urina com presença de sangue se utiliza para cálculos urinários a raiz de uma planta conhecida como bardana o nome científico dela é arctiumlapa como representado aí na segunda figura o farmacórdino ou órgão de interesse terapêutico onde há os princípios ativos de interesse do tratamento do cálculo urinário são as raízes essa planta ela tem ação diurética então aumenta o volume de urina formada e isso favorece a dissolução a solubilização dos cristais desse sal o aumento da ingesta de água também mas dependendo da quantidade de cálculos de concentrado de substâncias de cristais de sais isso não vai ser o suficiente não se tem uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica com o extrato das raízes dessa planta ela está disponível na forma de chá para o preparo por decocção porque como eu disse para vocês órgãos de consistência mais lenhosa e mais rígida como raízes caules cascas é preparado por decocção agora folhas flores órgãos de consistência mais delicada geralmente são preparados por infusão na decocção eu tenho que levar a droga juntamente com a água no mesmo recipiente simultaneamente ao ponto de evolução e não verter a água fervente sobre a droga porque isso é decocção está disponível também na forma de cápsulas cápsulas contendo o extrato seco das raízes da planta para o cálculo urinário a literatura descreve também a efetividade de uma planta que já foi utilizada aqui hoje que já foi comentada para o tratamento da infecção urinária que é a uva urse né Arquitostafilus uva urse em que o farmacógeno o órgão de interesse terapêutico são as folhas como nós já comentamos hoje para o uso das folhas dessa planta no tratamento do cálculo urinário o que justifica ela porque ela exerce uma ação anti-inflamatória né não há apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria contendo o extrato das folhas dessa planta ela vem na forma de suplemento alimentar disponível como cápsulas também para o preparo de chás como é folha o preparo do chá é por infusão então pessoal o cálculo urinário nada mais é do que esse concentrado de substâncias essa cristalização de diferentes tipos de sais levando a formação dessas pedras mesmo por isso que o cálculo urinário é conhecido como pedra dos rins são sais principalmente a base de cálcio ácido úrico e os sais a base de estruvita que é magnésio amônia fosfato tá dependendo do diâmbito dessas pedras há uma dificuldade muito grande do organismo espelir isso naturalmente as partes aéreas e folhas da exetum arvense são utilizadas também para o tratamento do cálculo urinário a exetum arvense é conhecida como cavalinha é uma pteridófita tá não é uma planta angiosperma as angiospermas são as plantas que tem flores frutos sementes tá como é o caso por exemplo da uva urs em que a gente tem fruto aqui né no caso das cavalinhas elas não possuem sementes elas não possuem flores elas não possuem frutos tá elas por serem pteridófitas assim como samambaias avencas elas se disseminam por esporos e ao invés de flores elas possuem esporófitos como estrutura reprodutiva a ação que justifica a sua utilização no tratamento do cálculo urinário é que ela aumenta a quantidade de urina formada favorecendo a dissolução e solubilização desses cálculos não há especialidade farmacêutica ou apresentação comercial disponibilizada pela indústria contendo o extrato das folhas e partes aéreas dessa planta então ela vem disponível na forma de preparo né de chá por infusão porque são folhas órgãos de consistência menos rígida menos lenhosa e também na forma de cápsulas disponível como suplemento alimentar o que a torna isenta de registro e não como medicamento fitoterápico tá quando os extratos são disponibilizados na forma de cápsulas sem registro né como medicamento fitoterápico aí ele é disponibilizado como suplemento alimentar então o cálculo urinário para encerrar essa enfermidade é é formado principalmente nos rins que é o que a gente chama de urolitíase mas pode se formar nos ureteres bexiga e uretra é um concentrado de substâncias uma cristalização de sais de cálcio ácido úrico e estruvita a base de magnésio amônio e fosfato principalmente e uma das plantas assim mais comumente utilizadas na medicina que já possui uma validação ou comprovação científica para rompimento e lise desses cálculos é a inclusive né o nome popular dela advém dessa propriedade é a quebra pedra conhecida como filantos niruri então o nome científico dessa planta filantos niruri conhecida popularmente como quebra pedra o órgão de interesse terapêutico são as as partes aéreas e ela tem uma ação litolítica ou seja ela promove a lise quebra rompimento dos cristais desses concentrados de substâncias que gera a formação do cálculo né não há ainda apresentação comercial especialidade farmacêutica a base do extrato das partes aéreas dessa planta ela está disponível na forma de tinturas para ser utilizada diluindo algumas gotas em água a tintura é um extrato alcoólico né então passa-se sobre as partes aéreas da planta seca uma mistura hidroalcoólica porque a tintura tem que ter álcool como solvente extrator filtra e esfiltrar da sua solução para ativar a tintura para ser utilizado diluído em água tem-se disponível na forma de chá para o preparo por infusão porque são partes aéreas né e também disponível na forma de cápsulas né como suplemento alimentar contendo o extrato seco das suas partes aéreas pessoal essas cápsulas disponibilizadas como suplemento alimentar e porque não possui um registro como medicamento fitoterápico tá elas podem trazer o extrato seco obtido das partes aéreas da planta ou a droga em pó apenas tá sem ter passado por nenhum processo extrativo coleta a planta as suas partes aéreas passam por um processo de secagem seja naturalmente ao sol à sombra ou artificialmente em estufa ou câmara com circulação forçada de ar passa essa droga seca num moinho de facas e o pó obtido ele já pode ser encerrado no interior do invólucro de água gelatina e açúcar que é a cápsula ou então produz o extrato seco para ser colocado no interior dessas cápsulas então pode ser a droga em pó ou o próprio extrato seco professor uma dúvida aqui rapidão pode perguntar o senhor disse que não precisa de registro mas precisa fazer notificação e tal quando vai colocar como suplemento não quem precisa de notificação é quando a planta já tem dados de uso seguro e efetivo descrito na literatura há mais de 30 anos e vai disponibilizar na forma de produto tradicional fitoterápico o que esses suplementos necessitam é do controle de qualidade da matéria-prima que é utilizada para manipulação da forma farmacêutica aí aquela matéria-prima tem que ter o controle de qualidade em relação a teor de matéria estranha ponte-fusão teor de cinza teor de umidade tá ah sim entendi obrigado por nada bom pessoal e para encerrar as enfermidades que envolvem um sistema urinário é uma especificamente que acomete os homens é um tumor benigno gerado pelo crescimento gerado por crescimento no número de células que é a hiperplasia a gente tem crescimento de duas formas hipertrofia que é um crescimento por aumento no volume das células e hiperplasia que é um crescimento por aumento no número de células a hiperplasia prostática benigna é um tumor benigno da próstata em que se observa um aumento do volume prostático um aumento do volume da próstata e esse aumento do volume da próstata vai comprometer principalmente órgãos do sistema urinário e reprodutor então tem sedisúria que é essa dor miccional e ardência durante o ato de urinar a polaciúria que é a urinar de forma frequente em pequenos volumes com aquela sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e há também característicamente uma diminuição da força do jato urinário por vezes são necessárias intervenções cirúrgicas é comum a raspagem da próstata diminuir o seu volume isso aumenta em muita qualidade de vida o jato urinário volta a ter uma intensidade normal podem se utilizar medicações químicas ou sintéticas como é o caso da finasterida a finasterida é muito utilizada para a hiperplasia prostática benigna o aumento do volume da próstata está relacionado à ação do metabólico mais ativo da testosterona ao se ligar em receptores da próstata que é a de hidrotestosterona então a testosterona no organismo por ação de uma enzima chamada de 5-alfa-redutase ela é convertida em diidotestosterona e esse metabólico ativo da testosterona é capaz de causar o aumento do volume da próstata com aumento da permeabilidade vascular gerando edema tá certo este mesmo processo é o que se observa na alopecia androgenética masculina que é a calvície ou a queda de cabelo porque para quem tem essa predisposição genética há receptores nos folículos capilares para a de hidrotestosterona e quando a de hidrotestosterona se liga a esses folículos é ocorre um adelgamento um afinamento do cabelo e com a posterior morte do folículo piloso e com a queda principalmente na região superior da cabeça e nas regiões laterais não por isso que a calvície é tão característica na parte superior né a finasterida é utilizada para tratar as duas coisas só que para hiperplasia prostática benigna é na concentração de 5 miligramas e para alopecia androgenética masculina é na concentração de 1 miligrama tá e isso é uma medicação de uso né sintético agora existe uma planta cujos frutos efetivamente possuem validação científica para o tratamento da hiperplasia prostática benigna essa planta pessoal ela é conhecida popularmente como sal palmetto e o nome científico dela é serenoa repens a parte utilizada dela são os frutos aqui eles em processos aqui ele verde em processo de amadurecimento e completamente maduro tá nome científico serenoa repens conhecido como sal palmeto órgão de interesse terapêutico ou farmacógenos são os frutos e o que justifica o uso dos frutos no tratamento da hiperplasia prostática benigna dessa planta é que ela tem uma ação antiandrogênica por inibir a 5-alfa-redutase e consequentemente a conversão da testosterona no seu metabólico mais ativo que é a de testosterona e ela também tem uma ação descongestionante tá não é uma ação descongestionante nasal mas o que um descongestionante nasal faz tem uma ação vasoconstritora que diminui o edema associada à congestão nasal aqui no caso a ação descongestionante é diminuição da permeabilidade capilar dos vasos sanguíneos dos capilares que irrigam a próstata causando uma vasoconstrição e consequentemente diminui o edema relacionado ao aumento do volume prostático existem extratos dos frutos da planta disponível como cápsulas para ser adquirido e há também especialidades farmacêuticas disponibilizadas pela indústria à base do extrato dos frutos da planta tá nós temos aí cápsulas disponíveis como suplemento alimentar como eu havia dito e tem-se também uma apresentação comercial especialidade farmacêutica disponibilizada pela indústria chamada de prostazam tá bom sobre o sistema urinário nós finalizamos a segunda parte da aula agora é falar a respeito de plantas que atuam no tratamento de enfermidades que acometem órgãos relacionados ao sistema reprodutor a disfunção erétil ou diminuição e queda da libido há descrito na literatura algumas plantas que teriam uma propriedade complementar de auxiliar nesse problema entretanto a literatura é unânime em dizer que o uso da fitoterapia nesses casos é muito pouco efetivo porque na verdade este é um problema multifatorial psicosomático que envolve questões fisiológicas psicológicas e emocionais por vez são necessários também sessões de terapia mas existem aí duas plantas que seriam consideradas como sendo complementares e auxiliariam mas numa porcentagem de efetividade muito baixa para a resolução do problema uma delas é o ginkgo biloba o ginkgo biloba conhecido como ginkgo é considerado um fóssil vivo é um representante vegetal muito antigo no nosso planeta não se tem nenhuma outra espécie do gênero ginkgo com representantes viventes atualmente a não ser o ginkgo biloba ela é considerada sagrada no Japão e na China porque foi a primeira manifestação de vida que se desenvolveu espontaneamente após o ataque da bomba de Hiroshima em Nagasaki é é uma planta gimnosperma ou seja ela não é angiosperma ela não tem frutos nem flores tá as suas unidades reprodutivas são estróbrios ou cones e as suas sementes são nuas elas não estão no interior de frutos porque ela é uma gimnosperma igual aos pinheiros os cipestes as cicas tá as araucárias né é do mesmo grupo a parte utilizada de interesse terapêutico o farmacógeno são as folhas que tem esse formato característico em leque e ginkgo biloba é mais preconizado para o uso na insuficiência cerebrovascular aquela perda de memória associada à idade porque ela favorece a oxigenação a nutrição e a mobilização do uso de glicose pelos neurônios por ter então essa capacidade vasodilatadora de aumentar a irrigação sanguínea em determinados órgãos como é o caso do cérebro né essa situação vasodilatadora fez com que ela fosse descrita também como sendo útil como um tratamento para complementar a disfunção erétil né por quê? porque a ereção peniana necessita de uma vasodilatação dos corpos cavernosos existem apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas à base do gincobiloba mas também cápsulas na forma de suplemento alimentar as especialidades farmacêuticas eu vou deixar para abordar numa outra aula porque a indicação principal do gincobiloba não é para o tratamento da disfunção erétil é para insuficiência cérebro-vascular para essa demência né a caduquise relacionada à idade e aí na aula sobre fitoterápicos no sistema nervoso central eu falo dessas apresentações comerciais como quiadon o dinaton que são nomes comerciais contendo o extrato seco padronizado do gincobiloba uma outra planta também descrita como vasodilatador e complementar no tratamento da disfunção erétil inclusive a utilidade principal dela é como estimulante ou droga vegetal adaptógena relacionada a essa falta de vigor estafa esgotamento físico né é o ginseng panax ginseng tá o panax ginseng é uma planta de origem coreana são utilizadas as raízes como vocês podem observar aí na ilustração é o farmacógeno órgão de interesse terapêutico existe uma outra planta com propriedades muito semelhantes que a gente vai falar em aulas posteriores quando a gente falar de tratamento do estresse que é o ginseng brasileiro que é a pfafia paniculata ou pfafia aglomerata tá utilizam suas raízes também mas elas são de origem diferente e não pertencem ao mesmo gênero né isso aqui é o gênero panax o ginseng brasileiro é o gênero pfafia ela também tem essa ação vasodilatadora que favorece a vasodilatação dos copos carvenosos para a ereção peniana e existem especialidades farmacêuticas ou apresentações comerciais disponibilizadas pela indústria com o ginseng mas geralmente associada a poliminerais e vitaminas tá aqui eu só coloquei mesmo cápsulas disponíveis como como suplemento alimentar acometendo o sistema reprodutor e agora aqui especificamente as mulheres a gente tem a partir dos 50 55 anos um quadro relacionado à questão hormonal que leva a uma labilidade emocional que é uma oscilação de humor uma indisposição é muito comum também uma sudorese a uma transpiração excessiva e também ondas de calor conhecidas como fogachos que é os sintomas da menopausa ou climatério existem algumas plantas já validadas e comprovadas cientificamente como sendo úteis por conterem fitoestrógenos ou seja fitoquímicos com atividade estrogênica para melhorar a qualidade de vida no caso desses sintomas aí e todas essas plantas elas já possuem extratos disponibilizados na forma de medicamento fitoterápico pela indústria então a primeira é a actea racemosa conhecida como simicifuga tá os órgãos de interesse terapêutico ou farmacógeno são rizoma e raízes rizoma é esse caulo subterrâneo que cresce paralelamente ao solo e parece que as folhas emergem diretamente do solo justamente porque ele é subterrâneo e as raízes tá é a parte utilizada a raiz e esse rizoma são ricos em glicosídeos terpênicos são moléculas terpênicas que são capazes de exercer atividade estrogênica ou seja são capazes por similaridade na estrutura da molécula do estrogênio né se ligar aos receptores estrogênicos e exercer uma ação agonista os glicosídeos triterpênicos que são os fitoquímicos conhecidos como fitoestrógenos ou estrógenos de origem vegetal fito é um prefixo que significa plantas vegetais tá então fitoestrógenos glicosídeos triterpênicos são fitoestrógenos são moléculas triterpênicas né e o terpeno é formado pelo rearranjo de unidades de isopreno cada terpeno tem que ter dois isoprenos então um triterpeno tem três terpenos cada terpeno tem dois isoprenos então um triterpeno tem seis isoprenos cada isopreno tem cinco carbonos seis vezes cinco é uma molécula com trinta átomos de carbono tá que tem lá um núcleo semelhante ao núcleo esteroidal para exercer a atividade estrogênica tá e é um glicosídeo porque é uma molécula heterosídeo ou seja tá ligada a molécula de açúcar né a apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponível pela indústria para o tratamento de sintomas do climatério envolvendo o extrato da raiz ou rizoma da semicifuga é o aplauso é com validação e comprovação científica para o tratamento de sintomas da menopausa está preconizado também as sementes de uma leguminosa que é a soja então é muito divulgado né a importância do uso de suco de soja ou produtos à base de soja principalmente para a mulher a partir dos 50 55 anos porque as sementes da soja glicinemax nome científico são ricas em fitoestrógenos do tipo isoflavonas então a semicifuga os estrógenos ou fitoestrógenos delas são os glicosídeos triterpênicos no caso da soja são as isoflavonas tá que são flavonoides com atividade estrogênica que inclusive são úteis para o tratamento da osteoporose porque eles aumentam a densidade óssea a retenção de cálcio tá tem-se apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas à base do extrato de semente de soja tá como a buona e o soyfeme todos eles à base do extrato da soja lá glicinemax e uma terceira planta além né da actea racemosa que é a simicifuga e a glicinemax que é a soja para o tratamento de sintomas da menoplasa ou climatério que geralmente afetam muito a qualidade de vida da mulher né com essa oscilação de humor aquela habilidade emocional as ondas de calor que são os fogachos essa sudorese ou transpiração excessiva a falta de ânimo né é a trifólium pratense conhecida como trevo vermelho a parte utilizada dessa planta são as folhas e as flores ela tem atividade estrogênica também e assim como a soja os seus fitoestrógenos são as isoflavonas tá então pessoal os fitoestrógenos são fitoquímicos moléculas provenientes do metabolismo vegetal secundário ou metabólicos especiais capazes de se ligar a receptores estrogênicos no caso da semissipulga são glicosídeos triterpênicos no caso da soja e do trevo vermelho são as isoflavonas tá quando se faz uma reposição hormonal para o tratamento de sintomas do climatério da menopausa utilizando medicações contendo hormônios sintéticos como climene por exemplo que é uma que contém hormônios sintéticos o que que acontece a gente só deve utilizar o medicamento quando o benefício de uso justifica o risco por vezes esses sintomas da menopausa afentam muito a qualidade de vida da mulher mas e muito e aí é prescrita a reposição hormonal para melhorar esses sintomas entretanto isso comprovadamente aumenta os riscos de câncer tá principalmente de útero de mama e aí por que que é que se prescreve porque por vezes esses sintomas são muito incômodos o uso de medicamentos fitoterápicos à base da simicifuga da soja ou do trevo vermelho traz uma vantagem porque esses fitoestrógenos não estão relacionados à capacidade do aumento da incidência de câncer porque nós temos dois tipos de receptores para estrógeno receptor alfa e receptor beta e os fitoestrógenos só estimulam receptores beta eles não se ligam a receptores alfa e os receptores alfa é que estão relacionados ao aumento do número descontrolado de células da mama e do útero no caso das medicações contendo hormônios sintéticos eles se ligam a receptores alfa e beta e o estímulo constante de receptores alfa pode favorecer um aumento do número de células da mama ou do útero e gerar a formação de tumores do câncer é comum você ter diferentes receptores para uma mesma molécula ou o mesmo neurotransmissor escorpo adrenalina receptores alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 isso é comum também para a acetilcolina que é capaz de se ligar tanto a receptores nicotínicos como moscarínicos por exemplo e a apresentação comercial a especialidade farmacêutica disponível a partir do extrato de flores e folhas do trevo vermelho é o climadil então vejam vocês para todas as plantas com validação científica destinadas para tratamento de sintomas do primatério da menopausa a indústria dispõe de opções de medicamentos fitoterápicos para o tratamento então isso significa que há uma grande procura porque se a indústria resolveu investir no desenvolvimento de uma forma farmacêutica apropriada a partir do extrato de uma planta é porque há bastante saída acometendo mulheres durante a fase reprodutiva a gente tem também a síndrome pré-menstrual que é caracterizada por diversos sintomas que se manifestam fisicamente por essa oscilação hormonal principalmente mastalgia que é uma dor nas mamas cólicas dores de cabeça a retenção de líquidos que é a síndrome pré-menstrual nós temos uma planta que é descrita como sendo efetiva para o tratamento dos sintomas da síndrome pré-menstrual a TPM a tensão pré-menstrual que é a Vitex Agnus Castus e o nome popular dela é Chastitri então Vitex Agnus Castus tem frutos que possuem fitoquímicos úteis para o tratamento de sintomas da síndrome pré-menstrual tá por quê? porque os fitoquímicos presentes nesse fruto exercem ação progestagênica ou seja pessoal esses fitoquímicos eles são capazes de inibir o hormônio folículo estimulante e estimular a liberação do hormônio luteinizante favorecendo ou deslocando a relação estrógeno-progesterona a favor da progesterona porque a síndrome pré-menstrual nada mais é do que um aumento na concentração do estrógeno que está preparando o organismo o útero para receber o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide e aí se eu inibo a liberação do folículo estimulante inibo se eu inibo a liberação do hormônio folículo estimulante e estimulo a liberação do hormônio luteinizante eu desloco a relação estrógeno-progesterona a favor do aumento da concentração da progesterona e aí com isso eu tendo a diminuir os efeitos da síndrome pré-menstrual ou tensão pré-menstrual existe como eu disse para vocês a indústria investe bastante nessa área porque esses sintomas são muito incômodos e é a grande procura então tem um medicamento fototerápico disponibilizado a partir do extrato seco dos frutos da vitex agnus castus que é o tenag extrato seco que é obtido a partir dos frutos da vitex agnus castus medicamento fototerápico e a literatura traz ainda relacionada ao sistema reprodutor a cólica menstrual com o nome de desmenorreia essa cólica menstrual ela é bastante incômoda geralmente se utilizam drogas antiespasmódicas anticolinérgicas que irão inibir a musculatura lisa do trato gastrointestinal vesícula biliar e bexiga irão inibir os movimentos peristálticos destes órgãos diminuindo essa sensação de cólica né é uma planta assim muito conhecida cujas cascas são muito utilizadas para o preparo de chás e que tem essa ação antiespasmódica anticolinérgica diminui movimentos peristálticos é a canela cinamon verum é utilizado o lenho a casca né a periderme que reveste ali o caule cinamon verum farmacórdica né a casca e ela tem essa ação antiespasmódica anticolinérgica tá então são drogas simpatomiméticas ou seja vão mimetizar a ação de noradrenalina e não dar acetilcolina porque a acetilcolina quando se liga receptores ela favorece esses movimentos peristálticos da musculatura lisa de diferentes órgãos se eu quero inibir esse movimento peristáltico eu tenho que usar um antagonista de acetilcolina então uma droga anticolinérgica como a acetilcolina é do sistema nervoso parasimpático a droga antiespasmódica ou anticolinérgica é simpatomimética porque o sistema nervoso simpático utiliza a noradrenalina né e não a acetilcolina como neurotransmissor não a apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a base do extrato da casca da canela então a gente tem ela disponível na forma de chá para ser preparada por decocção porque as cascas raízes caules tem consistência mais rígida e mais lenhosa então não se prepara por infusão e também o extrato né ou a droga em pó obtida a partir das cascas da canela na forma de cápsulas como suplemento alimentar professor só outra perguntinha aqui muita gente fala que a canela é abortiva o senhor sabe dizer por que induz que ela é abortiva ela ajuda a induzir o aborto e tal já ouvi falar muito isso pessoal mais velho e tudo que quando a pessoa está grávida alguma coisa assim não pode ficar tomando canela chá alguma coisa que tenha aí a gente tem que buscar alguma relação porque lembra que as plantas por serem constituídas por diferentes substâncias ou por um fitocomplexo elas possuem diferentes substâncias atuando em alvos moleculares diferentes em vias metabólicas paralelas e em sinergismo convergindo para uma determinada modificação na função fisiológica ou o tanto que é contraditório e não estou dizendo que ela não seja porque parece que eu já vi algo assim mas aí a gente tem que buscar na literatura científica o que realmente comprove ou se isso é apenas uma observação da cultura popular tá se a droga é antispasmodica ela diminui a a contração da musculatura lisa de órgãos e o efeito abortivo estaria relacionado ao aumento desse movimento peristáltico você concorda comigo? então quanto maior a contração do útero mais fácil para expelir o embrião dele e no caso aqui a canela está sendo utilizada justamente por diminuir o que? essas cólicas essas contrações espasmóticas né então teriam que ser os fitoquímicos que tivessem uma ação contrária a essa ação que ela está sendo utilizada aqui para desmenorreia tá entendi obrigado mas eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa eu trago para vocês na próxima aula porque sua pergunta é bastante pertinente tá bom obrigado imagine a segunda situação problema Irene e Candelária estão na faixa dos 50 anos e tem apresentado sintomas do climatério menopausa principalmente as ondas de calor que são os fogachos né transpiração excessiva uma sudorese muito intensa é muito comum a labilidade emocional que é a oscilação de humor a indisposição e aí o médico de Irene receitou para ela aplauso enquanto o médico de Candelária prescreveu o climadil são feitas as seguintes indagações que tipo de medicamento são o aplauso e o climadil eles tratam os mesmos sintomas quais são as semelhanças e diferenças entre eles e aí pessoal o que vocês me diriam ninguém nem baseado no que a gente acabou de ver com as caixinhas dos medicamentos tanto o aplauso quanto o climadil são medicamentos fitoterápicos contendo fitoestrógenos ou seja substâncias que são capazes de ativar receptores do estrogênio eles tratam os mesmos sintomas sim ambos são medicamentos por conter esses fitoestrógenos e exercerem ação estrogênica indicados para o tratamento dos sintomas do climatério ou da menopausa as semelhanças entre eles são essas são medicamentos contendo fitoestrógenos são fitoterápicos indicados para o tratamento do climatério ou de sintomas da menopausa mas há algumas diferenças entre eles primeiro eles são produzidos a partir do extrato de plantas diferentes o aplauso é a partir do extrato da actea racemosa ou semicifuga o climadil é produzido a partir do extrato do trevo vermelho que o nome científico é o trifólium pratense a semicifuga racemosa a parte utilizada dela são raiz e rizoma do trifólium pratense nós vimos que são folhas e flores é folhas e flores no caso do aplauso os fitoestrógenos são glicosídeos triterpênicos e no caso do climadil são as isoflavonas que são os mesmos fitoestrógenos da soja então essas seriam as diferenças entre os dois medicamentos e as semelhanças também entre eles né aqui poderia ter passado também o buona e o soifeme que também são indicados para o tratamento do climatério mas aí a diferença seria que também ela seria produzida a partir do extrato de uma planta diferente que seria a soja a glicinimax né aí o órgão utilizado não seriam nem raízes nem rizoma igual a simicifuga e nem folhas e flores igual no trevo vermelho são as sementes mas assim como o trevo vermelho os fitoestrógenos da soja são as isoflavonas no caso da simicifuga é que são os glicosídeos triterpênicos tá pessoal essa foi a aula de hoje eu vou abrir para perguntas caso alguém tenha alguma curiosidade e na aula da semana que vem a gente dar continuidade a esse conteúdo da fitoterapia na prática clínica e nós vamos ver as plantas que atuam no sistema nervoso central cardiovascular no sistema digestório e respiratório ok vocês já estão aptos a realizarem as atividades diagnósticas de aprendizagem da seção 1 da unidade 3 que foi o conteúdo trabalhado hoje os slides dessa aula já estão postados lá no ambiente virtual de aprendizagem quem acessou observou que o pdf já está lá e assim que a aula finalizar e eu salvar a gravação vou postar também a gravação dessa aula ao vivo para vocês assistirem quantas vezes quiserem e repetir as informações como vocês acharem melhor alguém quer fazer alguma pergunta pessoal professor não é sobre a aula mas não vai ter a correção da prova não eu vou encerrar a aula para a gravação não ficar muito extensa e aqueles alunos que desejarem ver a sua prova eu posso projetar ela aqui compartilhando a tela para que vocês verifiquem o que foi acertado ou não caso você não importe de outros alunos estarem vendo as suas respostas entendi não é porque ontem a gente teve a correção de uma prova e a professora mandou no e-mail igual foi nas primeiras avaliações eu pensei que todos os professores fariam da mesma forma para a gente conseguir ver as nossas respostas e comparar com a correção do professor é eu fiz a configuração para ser feito o envio para o e-mail após a correção da prova e aí vocês não receberam eu não recebi eu vou verificar isso então mas de toda forma eu mostro para você agora tá bom tá bom pessoal mais alguma pergunta obrigado pela atenção então bom descanso o final de semana tá chegando aí aproveita esse tempinho mais fresco e até quarta-feira que vem na nossa próxima aula fiquem com Deus tá bom descanso Obrigado.